A idade está chegando e as rugas estão te incomodando? Você sabia que fazer esfoliação pode reduzir a quantidade de rugas no seu rosto? Hoje eu vou te ensinar a fazer uma esfoliação bem eficiente e totalmente natural. Isso porque nós vamos utilizar aqui a camomila, gente. A camomila pode ser comprada nesse sachezinho de caixa que você encontra em supermercado, tá bom? Você vai colocar todo o sachê de camomila dentro de um recipiente. Em seguida, nós vamos precisar de um óleo. Para quem não sabe, gente, o ato da esfoliação ajuda a remover células mortas, células velhas, que se não retiradas da sua pele, rapidamente se transformam em rugas. Então, é por isso aí que vem tantos benefícios da esfoliação. Tenho aqui o azeite de oliva, que tem o seu poder antioxidante e estimula aí a produção da firmeza na pele. E o óleo de rícino também contribui para a eliminação de rugas. Vou colocar apenas meia tampinha do óleo de rícino e uma colher de sopa de azeite de oliva. Agora é só a gente misturar e passar diretamente na pele. Antes de fazer qualquer receita caseira e aplicar na pele, faz um teste alérgico antes, para garantir que você não vai ter problemas na hora da aplicação. Você pode aplicar com as pontas dos dedos, fazendo movimentos circulares. Para fazer a esfoliação, você não precisa colocar força. O ato de colocar força pode até mesmo danificar a sua pele e não é isso que a gente quer. Vai fazendo leves movimentos circulares por todo o seu rosto. Inclusive, caso queira, também pode fazer nas mãos, no colo, pescoço, enfim. Após massagear por pelo menos 5 minutos, deixa tudo agindo na sua pele. Todo o camomila, todos os óleos que nós utilizamos, deixa tudo aí na sua pele. Por pelo menos 30 minutos. E só depois de 30 minutos, você vai para debaixo do chuveiro e remove tudo. Tenha bastante cuidado quando utilizar esta dica para não se expor ao sol. Pois você pode ter alguma mancha caso isso aconteça. Então, faz à noite ou então fica dentro de casa, bem longe aí dos raios solares, combinado? Bom, gente, essa dica não é para você fazer todos os dias. Esfoliação caseira não se faz todos os dias. Para você fazer uma esfoliação caseira, basta você fazer uma vez a cada 10 dias, tá bom? Caso você faça todos os dias, pode até danificar a sua pele. Então, uma vez aí a cada 10 dias é o suficiente para você que está procurando ter uma pele muito mais jovem, tá bom? Vai focando principalmente nas áreas onde já estão bastante afetadas pelas rugas, como bigode chinês, pé de galinha, rugas da testa, enfim. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, é só você deixar nos comentários e se inscreve no canal se você for nova aqui. Seja muito bem-vinda, temos vídeos para vocês todos os dias. E comenta para que assim o YouTube entregue sempre as suas notificações quando a gente liberar vídeo. Tchau, tchau!